Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo sangue humano, desvendando seus mistérios e explicando o sistema ABO e o fator RH. Você já parou para pensar por que os tipos sanguíneos são tão importantes? E por que durante a gravidez o fator RH é tão decisivo? Fique com a gente e descubra. Então primeiro vamos começar pelo começo, explicando o que é o sistema sanguíneo. Quando falamos de sangue, estamos nos referindo a um líquido vital para o funcionamento do corpo humano. Ele é responsável por transportar oxigênio, nutrientes, hormônios e outras substâncias essenciais para as células. Além disso, o sangue tem um papel crucial na defesa contra infecções, ajudando o corpo a se proteger de agentes patogênicos. O que determina as diferentes características do nosso sangue são as moléculas que estão presentes nas superfícies dos glóbulos vermelhos, chamadas de antígenos. Esses antígenos que nos levaram à descoberta dos grupos sanguíneos. Dois sistemas principais que classificam o sangue são o sistema ABO e o fator RH. Vamos agora entender melhor o que são esses sistemas e por que eles são tão importantes. O sistema ABO é o principal método para classificar os tipos sanguíneos e foi descoberto lá no início do século XX, por Carl Einstein. Ele identificou que existem quatro tipos de sangue principais, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Essa classificação é baseada na presença ou na ausência de dois antígenos, antígenos, chamados antígeno A e antígeno B, na superfície dos glóbulos vermelhos. Se uma pessoa tem o antígeno A, significa que ela pertence ao grupo sanguíneo A. Se ela tem o antígeno B, significa que ela pertence ao grupo sanguíneo B. Mas e se a pessoa tiver os dois antígenos, A e B? Isso significa que ela vai pertencer ao grupo sanguíneo AB. E se ela não possui nenhum dos dois antígenos, o seu tipo sanguíneo é o O. Entendeu? Essa classificação é muito importante na hora de fazer transfusões de sangue, porque o corpo humano tem defesas contra os antígenos que não reconhece. Se por acaso uma pessoa com tipo O receber o sangue do tipo AB ou AB, por exemplo, o seu sistema imunológico pode atacar essas células como se elas fossem células invasoras. Agora, além do sistema ABO, temos também o fator RH, que é outro antígeno encontrado nas células vermelhas do sangue. Se uma pessoa tem esse antígeno, ela é classificada como RH positivo. Se não tem, RH negativo. Assim, ao combinar dois sistemas, podemos ter tipos sanguíneos como A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, e assim por diante. O fator RH é fundamental em transfusões de sangue, principalmente nas situações de gravidez. Vamos aprender mais sobre isso? Então, quando uma mulher gravida, ela tem o sangue RH negativo e o seu bebê RH positivo, isso pode causar complicações, certo? O corpo da mãe pode reconhecer as células sanguíneas do bebê como estranhas e começar a produzir anticorpos contra essas células em um processo que a gente chama de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Isso acontece, em geral, quando o sangue da mãe entra em contato com o sangue do bebê, especialmente no parto. Mas, felizmente, existem formas de prevenir esse problema. Com a aplicação de uma injeção imunoglobina anti-RH, também conhecida como ROGAN, a mãe pode evitar a produção de anticorpos contra o fator RH. Isso garante que futuras gestações ocorram de forma segura. Então, vamos terminar o podcast agora, só para a gente resumir o que aprendemos. que o sistema sanguíneo, com as suas variações ABO e o fator RH, é um verdadeiro mistério da natureza, que, ao mesmo tempo, nos revela a incrível complexidade do nosso corpo. Saber o seu tipo sanguíneo é fundamental, não apenas para receber ou doar sangue, mas também em situações como a gravidez. E lembre-se, a ciência continua avançando, mas entender o básico sobre o sangue é uma maneira de proteger a nossa saúde. Espero que essa pequena viagem pelo sistema BOE e o fator RH tenha sido esclarecedora para você. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o sangue e a sua importância. Se você gostou, compartilha. Nos siga para mais conteúdos interessantes. Até o próximo episódio!